Olá meus caros e bem-vindos ao Desenato de The Elder Scrolls V Skyrim e novamente se eu viro um ruído de som no ambiente é porque tá muito quente onde eu moro e não dá para ficar sem ventilador. E esse microfone novo que eu tenho aqui ele capta muito ventilador, enfim. Então, fiquei sem postar Skyrim uns tempos né, porque como eu disse meu HDK molot às vezes eu dei muita sorte não ter perdido meu save cara. Acho que uns dois dias antes eu fiz um backup, porque eu tava pensando em fazer uma formatação e aí eu salvei meu save e eu tô exatamente onde eu parei. Ufa velho, é sério. De acordo com a Burner, ele deu um trabalho para mim que é uma extrema importância até para seguir os seus vídeos. Fale com Maven Blackbriar. Vamos ver. Let's see. Hello todo mundo. Estou pensando, eu não sei se é possível e eu aprender mais uma vocação, eu queria aprender arqueria. Será que é interessante? Vou pegar um arco e ficar firulando às vezes, depois que eu chegar level 100 né, de destruição e tal, porque nem sou melhor do que eu faço e não vou querer fazer outra coisa né. Então, let's see. Ah, agora eu tenho a paradinha né. Ok. Ah, agora eu fiz certo. Vai ficar aberto agora essa foca aqui. Cadê o Blackbriar, Blackbriar? Ah, Skyrim. Estou com mods. Eu tô com as DLCs, ou tô com a versão Legendary né, só que eu desativei as DLCs porque elas ficam interferindo na cidade aqui. Mas pegar fogo, enfim, por causa da história né, do Dark Brotherhood e tudo mais. Enfim. Dark Brotherhood? Não, não, é do, do, dos, das quests exatamente das DLCs, ok? Cada uma delas quebra alguma coisa. Tipo isso. Queria fazer minha casa na verdade. Oh. Olá. É, desculpa. É, desculpa. É, desculpa. Hum. Hum. O que eu estou fazendo aqui embaixo? Ah, tá. Ah, tá. Ah, olá. Mas eu tenho uma armadura de rébano. Só o melhor do que faço. É, desculpa. É, desculpa. É, desculpa. É, desculpa. É estranho como muitas vezes eles estão confusos. Você tem que entender. É um longo tempo que o Brynwulf me enviou alguém que eu possa me reforçar. Você não tem fé na sua guilda? Vou fazer você ter em mim. Hum. Pois é. Eu espero que não. Isso é um trabalho importante. Hum, hum. Eu tenho um competitor chamado Hunningbrum Edery que eu quero tirar de negócio. Ah, oh. Eu também quero saber como eles conseguem chegar o lugar e correr tão rápido. Qual do começo? Eu vou ir para o Bannard Mair em White Run e procurar Malus Machius. Ele vai te encher em todos os detalhes. Oh, oh, oh. Somos então? Vamos lá. Seu nome é muito importante, Rifting. Claro. Nada vai ser feito sem a minha aprovação nesta cidade. Hum. Eu tenho o Jarl e os deuses em meu pocket. Qualquer que faz problemas para mim e eu pego uma visita à Guilha de Thieves. Me faz orgulho e eu contato o Dark Brotherhood. Oh, 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 oh. Você faz bem para lembrar isso na próxima vez que você faça uma observação estúpida. Dark Brotherhood? Hum. Algum leibão chamado Sabion. Há sido um pão no meu lado há alguns anos, Mal. Não é um dia que acontece em que eu não me esqueço de deixar Sabion chegar tão longe quanto ele fez. Em apenas alguns últimos anos, ele levou aquele bale que ele chama Meade para o mercado e um pouco de meus profissionais com ele. Eu não consigo imaginar onde ele encontrou o objetivo de levar ele para o mercado tão rápido. Não me esquece. Exatamente. Com a Sabion na prisão, o seu meade vai ser forçado a fecha. Então, eu coloco e vou levar o lugar. Não mais competição. Hum. A Sabion poderia usar essa interrupção para sua vantagem e coloco uma maior parte do mercado. Eu não consigo ter isso. Menina má? A família Blackbriar tem sempre sido alivada com a Guilda. As nossas conexões com o Império e dentro do Skyrim se tornam uma perfeita. Depois que eu entrar na Guilda dos Ladrões, 100%, vou entrar no Dark Brotherhood. Aí, quem tiver uma dica, aceito todas as dicas, ok? Porque eu sei que é um pouquinho chato. Entrar no Dark Brotherhood. E você vai ser desculpa. Ah tá, moço. Relaxa. Eu consigo fazer um trabalho de boa. Nem que eu tenho que queimar a casa do cara. Nem um malvado isso, mas tudo bem. Medrubar é um cara que sabe os seus limites. White Run, Dragon's Reach... É, White Run. Eu não sou mau. Eu só faço o meu serviço muito bem. Medrubar não gosta desse tipo de serviço. Preciso comprar um cavalo. Mas acho que não vale a pena porque vocês falarem que o Dark Brotherhood dá um cavalo foda, né? Então, vou entrar no Dark Brotherhood antes. Aí eu uso o cavalo para treinar minha destruição, né? No máximo. Olá! Hum, adoro essa cidade. Eu realmente gosto de... Eu coloquei muito mais estamina que a minha antiga tinha no bot, só que eu não consigo correr infinitamente, mesmo assim. Vamos ver. Qual será o objetivo? Vamos ver. Fale com Malus Marcius. Me deixa saber se você precisa de alguma coisa. Pegue-me pelo fogo e eu vou enviar algo. Tem algo que eu posso fazer para você? Não pode um homem beber em paz? Ah, eu acho que... Eu vou deixar isso curto porque nós temos muita coisa para fazer. O proprietário Sabjorn está com a tinta para o Whiterun's captain of the guard. E nós vamos cozinhar a mead. Não. Não. Não, não. Essa é a beleza da todo o plano. Nós vamos ter Sabjorn para nos dar. A meadaria tem um problema com bastante com a tinta e toda a cidade sabe sobre isso. A tinta e a mead não se misturam bem. Você sabe o que eu quero dizer? Você vai passar por e dar o pobre Sabjorn a uma mão. Ele vai te dar o que a usado para as pestes. Mas você também vai te dar para a vaga na vaga. Maven e eu passei semanas a planejar isso. Tudo que precisamos é alguém como você para entrar e fazer isso. Agora, vá para antes de Sabjorn crescer um cérebro e escolher alguém para fazer o trabalho de mal. Ok. 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 Então, vamos lá. Eu vou nos dar um erro de achar uma raquinha de Sabjorn. Ele me permite pagar de trás, mas ele trabalha meu dedo para a cara. Ele me tratou como uma slave. Eu tenho que fazer todo o péssimo, culo, em uma casa de um mouto. Se esse plano funciona, não é só minha vida desaparece, mas eu vou ter feito para a vida. Maven e eu trabalhamos um pouco de negócio. Se Sávjorn terminar na caixa, ela vai tomar o seu metereiro. E, achando quem vai fazer o Blackbriar Metereiro e Whiterun? Você está olhando para ele. Quando o Sávjorn estiver saindo, o Maven tem planos para o lugar. E considera-se apenas mais as ruas. Eu fiz minha parte em pegar eles lá. Agora você vai ouvir a música. Cante, moço. Cante. Cante para me levar. Eita, pô, enfiou no rabo o negócio. Tirou de novo, ai meu Deus. Tchau. Todo mundo batendo fome igual The Sims, né? Pior, né? Essa destilaria não é lá fora de Whiterun? Verdade. Tem um glitch de dinheiro lá, só que tem que ser muito hardcore para fazer esse tipo de coisa, cara. Você pode roubar a cerveja deles a cada uma semana e vender, só que... Pelo amor de Deus, coisa chata. Merus Dagonel, Príncipe Daedrico da Destrução. A pessoa perguntou como que eu... O pessoal não viu o vídeo. Assistam o vídeo em que eu melhorei minha armadura de Ebano, que eu ensino como faz para não gastar destruição. A pessoa me perguntou, mas tem no vídeo, passo a passo, eu fazendo e explicando. Então se eu explicar de novo aqui vai perder tempo, já expliquei isso no outro vídeo. Na verdade eu faço até, vocês podem ver eu fazendo, então... Foi tudo livre de shits. Só tem que se esforçar e catar dinheiro, enfim. Perder muito tempo, esperar muitos meses, né? Cada 30 dias, olha lá. Ah... Ah, Peter Var se lembra deste local. No seu começo de sua aventura. Quando ele saia daquela terrível... Terrível lugar lá. Faz tanto tempo, tanto tempo. Anos, na verdade, cara. Faz anos que a gente joga Skyrim já. A gente não tá nem perto de terminar. É que eu jogo outro jogo, né? Se eu jogasse só Skyrim, acho que talvez eu tivesse... Tivesse terminado, eu não sei. Eu ouvi sobre você e suas palavras sedutoras. Ué? Palavras sedutoras? O que você tá falando? Tá, aí ó. Vamos ver. Negosteiro Sneak. Olha lá. O que você está jogando? Você não pode ver que eu tenho problemas aqui? Você me engana? Olha esse lugar. Eu deveria estar guardando uma olhada da nova reserva de Honningbrew para o capitão da guarda. Se ele ver o meaderno neste estado, eu vou ser destruído. Oh, realmente? E eu não acredito que você apenas faz isso por causa do amor de seu coração, você? Eu espero que você não está esperando pagar até o trabalho terminado. Eu só pedi-se. Meu único pedido é que esses vermin sejam permanentemente eliminados antes de minha reputação estiver totalmente destruída. Eu gostaria que o risco... Eu não gostaria de ter o risco. Eu vou ter o meu amigo, bom para nada, malice, sobre isso. Mas ele parece que se derrubou. Se você plantou isso no vermin, A luz é Nossa babaca Vamos lá, tem alguém aqui? Não, né? Ah, eu tinha achado? Ah, o cara me deu, né? Lógico Vamos lá Eita porra Os bichos são fortes Espera, alguém matou isso aqui Ah, não é aqui, né? Não Tem cervejaria, hidromel Tá, eu não quero nada disso Realmente não me importa Espera aí, vamos lá Que peste, cara Skiver Tinha oito de ouro com ele Mas enfim Ah, merda Sai Sai Não vou ser ou que vou ser envenenado por aranha Desgraçado Fala sério Ok 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 Vamos vir na nossa destilaria Oh Ah, acabei de pisar em umas armadilhas e nem senti E outra armadilha? Porra, por que eu não vejo isso? Ok, vai Desagachado Desagachado Ok Olha lá, Skiver Oho, rapaz Ah, dá pra... não Tem mais? Ah O que? O que? Peraí, como é que é? Magia Quem é que... Ah Temos alguém aqui Eita porra Peraí Ok Ok Ok, vamos usar a destruição nossa Cadê? O cara quase me matou, velho Tava de boa aqui Eita Cadê? Cadê minhas poções de saúde? Eu fiz um monte Aqui Die Mais um Hameling Poção de cura, poção de cura, poção de mágica Vem nessa porra O que que era esse cara? O que que tá fazendo aqui? Deixa eu salvar, né? Oh, eu aceito E agora tem que envenenar A... Outra parada, né? Porque você tem que fazer... tem que ser convencente, né? A gente limpa o ninho Mas também vamos envenenar a cervejaria, né? É tudo uma questão de escolha, né? Eu poderia... Que inferno Eu poderia não envenenar, né? Oh Como é que eu chego lá em cima? Ah, tá Lá, 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 vou me envenenar Vou me envenenar Porque eu sou evo Eu sou evo O que? Com... Ah, crap Ah Ah Sério? Chave? Ah! Então eu poderia não limpar o ninho e... Eu deveria receber o meu pagamento? Não, foda-se. Ah, olá! Quem é você? Se você precisar, por exemplo, um dos melhores meados em Skyrim, você está no caminho. É, é, não gosto de meados, nem bebo, me derrubar é sóbrio o tempo inteiro, nunca bebo. Alô? Foi algo que nós des... Bem, é sobre o tempo. Eu tive que descargar o capitão até que você... Você apenas tem que esperar até que o capitão tenha terminado. Eu acho que você pode esperar por volta, se você quiser. Parece parte da semana da degustação. Não sei, Sérgio. Eu não tenho que esperar. Não sei se você cuidar dos seus pequenos problemas. Não sei se eu gostar de uma olhada de seu meado. Ajuda-se, meu senhor. É o meu mais bonitinho ainda. Eu chamo-o de Reserva do Cão de Brasileiro. Eu acho que você vai encontrar bastante confortável para sua parada. Ah, vem agora! Isso é meado. Não um gado de um gado que ele sepou e sabido. O que é isso? Eu... eu não sei. O que está errado? Você me assustou, que este lugar foi limpo. Eu vejo... vejo que você permanece no arroz para o resto de seus dias. Por favor, eu não entendo. Espírito, idiota. Eu deveria ter sabido melhor, acredito em este lugar depois de ser fechado. Eu te pedo, por favor. Isto não é o que parece. Olá! Você, você está aqui, até que eu possa me arrumar isso tudo. É meu prazer. E você, você vem comigo para o Drogão. Eu vou ver como seu membro se encerrou em uma cidade. Agora, move. Lul. Eu assurro você, isso é tudo só um grande grande desacrante. Eu disse, move. Farei, Sávjorn. Chá, Sávjorn. Cháv. Eu não acho que isso poderia ter sido melhor. Então, Maven quer procurar Sávjorn's privado parceiro, hein? Você é bem-vindo para olhar para o office de Sávjorn. Ele mantém a maioria dos seus papéis na sua mesa. Aqui, isso deveria ajudar. Oh. Oh. Eu pensei que seria melhor deixar alguns detalhes fora da nossa discussão anteriormente. Eu não queria risco você de sair de fora do trabalho. Além disso, você fez a Maven um favor de sair dele. E salvou-me de perder dinheiro e contratar alguém para fazer isso mais tarde. Começa a mudar para a Blackbriar Meadery West. Isso foi a parte da Maven. Ela me levou em cargo de manter a mead flowing. Então, isso é exatamente o que eu vou fazer. Se você estiver na área, você nunca precisa de qualquer coisa fechada. Você só deixa eu saber. Lembre-se de colocar uma boa palavra com a Maven para mim. Cadê os itens? Cadê os itens? Onde que é exatamente o... Ah, está aqui, né? Que? O que? Realmente? Que? Que? What the fuck? Não era para eu... Realmente? Ah... É... Eu não roubei, eu li. Que saco, velho. Que fome. Deixa eu assistir de camarote. É... 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 Não tem outro lugar. Uma visão melhor. É... É... E você? Você está vindo comigo para o Dragon's Reach. Vamos ver como rapidamente sua memória clica nas prisiones das cidades. Agora, move! Olha, eu te assurro, isso é uma grande entendimento. Eu disse, move! Tchau, de novo! Né? Deve ser pra andar. Moço! Eu não acho que isso poderia ser... Então, você está bem-vindo para... Aqui, isso deveria ajudar. Eu vou colocar uma boa palavra com o Maven para mim. Deixa eu ver uma coisa, espera aí. É lá dentro? Estou confuso. Não mostra? É lá dentro, vamos lá então. Maldita destilaria. Ah, deve ser lá pra trás então, né? Ah, do segundo andar. Começo a subir lá. Ah tá, peraí. Escadas? Aham. Presumo que... Aqui, isso. Run! Ah! Mas eu roubei do que? Não tem mais dono esse negócio. Nunca ignore um lugar. Pode ter coisas maravilhosas. Crepe. Ah! Cara! Que saco! Que negócio difícil! Ah! Caraca! Que saco! Que negócio difícil! Ah! Ok! Mas tá vazio, não tá? Por que eu tô abrindo isso mesmo? Ah, desisto. Caralho! Caralho, velho! Vou perder todas as minhas gasas. Caralho! Calma! Caralho! Nossa senhora! Só pra ganhar XP mesmo. E no armário. Ah, até a bolsa de moedas. Ok. Time to get the fuck out. Agora vou ficar com essa borra na cabeça. Que merda! Acho que é... Ok. Where do we go? Rifting. Certo. Canal de Margera. Rifting já foi uma importante via para os comerciantes e pescadores. Mas agora está abandonada e estagnada. Ok. Coitado. Falar com... A tia! Que me contratou! Tia! A abelha e o dardo. Será que eu traduzo o nome da Quest? Ou... Faço ela do jeito que tá? Ok. Essa mulher parece ser uma boa boa. Eita mulher malvada. Eita mulher malvada. Eita mulher malvada. Eita mulher malvada. Quantos? Espada de braço das saíscas? Ai que saco. Realmente? Ah mulher. Você me deu uma porcaria de uma espada. Realmente? Vou só quebrar ela para roubar o encantamento dela. Ah tá. É a minha errada. Perda. Não é que que eu tenho para ir. Ah... Por que eu estou com tanta dificuldade para falar? Ok. É no lugar. É ali ali. Ok. 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 Ah lá atrás né. Isso. O que? A gente está discutindo. Ok. A última vez eu fiquei passeando aqui no Zé Mané. E era só apertar o botão, o pessoal rindo de mim. Nem ficaram bravos. Pensei que o pessoal ia ficar bravo. Ah, o pessoal riu, achou legal. Vocês são muito ferrados. O pessoal fica curtindo a desgraça. Mas volta aí, onde você está? Ah, olá. A palavra na rua é que o pobre Sabiorn se encontrou em prisão do Whiterun. Eu já vi por isso. Exatamente. Agora você está começando a ver como o nosso pequeno sistema funciona. O Maven enviou a palavra de que você descobriu algo mais enquanto você estava lá. Algo importante para o Galen? Sim. Então isso é além de coincidência. Primeiro Arangath. E agora Samyork. Alguém está tentando nos levar por derrubar um pedaço entre o Maven e a equilíbrio. O Mercer acha que ele conhece uma maneira de identificar esse novo Thorn em nosso lado. Ele quer se encontrar com você logo. E se eu fosse você, eu iria acertar. Eu nunca vi ele tão nervoso antes. Ok. Próxima quest. É hora de conversar. O Mercer está esperando a sua presença. Não esqueça o nome. Mas enfim. Próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.